Voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo se você chegou agora. O nosso tema de hoje é complicado, mas de importantíssima resolução. A situação nas prisões e em especial das prisões femininas. Mande a sua pergunta para os nossos convidados pelo WhatsApp no 319-996-428473. Não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está falando. Já são várias as perguntas ao longo desse bloco e do próximo. Vou colocá-las todas aqui. No final do primeiro bloco, doutor Livre, você só havia insistido na ideia de que, afinal de contas, para que funciona aprender? Para colocar lá os sujeitos que são perigosos para a sociedade ou para corrigi-los? A gente havia dito isso. E havíamos colocado, né, Luana, um sujeito que, lá no início do curso de Psicologia e no início do curso de Direito, a gente fala que é o lombroso de uma teoria já amplamente obsoleta, antiga, né? Só que há... aí a pergunta é para vocês dois. Há uma disfaçatez no sujeito que diz que a segurança pública é muito justa? Quando a gente pega a etimologia da palavra do juiz equilíbrio, né, de que não, o negro não é preso desse jeito. Se você estiver andando na rua, você também pode ser abordado por uma viatura policial. É uma disfaçatez dizer que vivemos num país sueco, um país de enorme equilíbrio? Igualdade para todos, né, justiça para todos na mesma medida. Isso não existe. Aquela famosa balança da justiça equilibradinha, né, isso não existe, isso é uma falácia. Primeiramente, só voltando nessa questão das funções, das penas e tal, à época de lombroso, a pena servia simplesmente para retribuir o mal através do mal. Ela é a chamada teoria da retribuição. E hoje essa teoria não é mais aceita. Hoje a teoria, a prisão, ela tem uma função positiva, uma função para a sociedade, uma função para o próprio, para a própria pessoa que foi retirada do convívio social, que a gente chama de teoria da prevenção. Então, a minha prisão, se um dia vier a ser preso, ela tem a função de acalmar a sociedade, que é o que a gente chama de prevenção geral positiva, dar um sentimento de que a norma é legal, a norma é boa, a norma funciona. Prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, eu crio um sentimento naquele possível delinquente de que o crime não compensa, porque o Fábio foi preso, então eu não vou fazer o mesmo. Legal, prevenção geral, a prevenção especial, a minha prisão tem que servir para mim também, ela não pode servir simplesmente para me anular, para me julgar fora do sistema. Prevenção especial positiva, me tornar uma pessoa melhor, apta ao convívio social, e prevenção especial negativa, me anular, me tirar da sociedade. Então, o sistema prisional tem que ter uma função, uma função que, como bem dito pelo doutor Livingston, eu vou retornar, a pessoa que está no sistema retorna. Então, a sociedade tem que entender isso, o porquê do sistema prisional. Nós não estamos vivendo mais no século XVIII, nos anos de 1700, 1600, época em que o negro que tinha lábios carnudos ou nariz largo tinha uma maior propensão para o cometimento de crimes. Mas hoje, realmente, isso já foi provado que não existe. O cara que tem o negro, ele não tem uma propensão maior a cometer crimes, mas o Estado juiz, o Estado que pune, o Estado polícia, tem uma propensão maior a ir atrás dessas pessoas. A gente dava exemplos aqui de... Coloca um negro andando na rua à noite, num bairro nobre, se ele não vai ser parado pela polícia. E se a gente colocar uma negra andando na rua à noite, Luana, a situação muda? Então, há muito pouco tempo a gente tinha... A literatura fala um pouco sobre isso, né? Que as mulheres eram pouco vistas pela ação policial. As mulheres não eram alvo da ação policial, mas esse cenário já está mudando. E tem mudado cada vez mais. Tanto é que a população prisional feminina, esse crescimento exponencial da população prisional feminina nos mostra justamente isso. As mulheres estão sendo também vistas pelas polícias. E, com certeza, as negras mais do que as brancas. Isso porque é o que a gente tinha dito, a prisão, ela não representa os crimes que existem na sociedade, né? Não tem essa representatividade. O que a gente tem na prisão é uma seletividade da ação da polícia e do sistema de justiça como um todo, né? Não seria diferente para a população feminina a questão do racismo que é tão presente na nossa sociedade. Mas as mulheres, esse crescimento exponencial, e é bom a gente dizer um pouco sobre essas taxas e dos anos 2000 a 2016, a gente tem um crescimento de 680% da população prisional feminina no país. Em Minas Gerais, é um dado curioso, mas nos anos 2000 a gente tinha 100 mulheres presas, para os anos 2015, cerca de 3 mil. Então, por que esse crescimento nos diz também da polícia olhando para essa mulher? E eu até estava me lembrando, quando o senhor falou, sobre a prisão, ela não cumpre esse papel, né? Que a sociedade tanto espera dela, que é de ressocializar o indivíduo. Eu discordo que a sociedade espera isso da prisão. Você discorda? Eu discordo, porque a sociedade não sabe dessa função. A sociedade acha que a função do sistema prisional é punir, retribuir o mal com o mal. Veja bem, Fábio, quando você tem a população chamada a responder sobre isso, você tem uma dicotomia dessas intenções. Quando você noticia, por exemplo, massacres em um determinado presídio, Pedrinhas, Amazonas, aqui, uma rebelião do presídio, você tem uma sensibilidade da população para o sistema do carcerário. Quando passa esse momento, quando se vem com o discurso de que é preciso segurança pública, que você precisa colocar cercas elétricas na sua casa, você precisa proteger a sua vida, o seu patrimônio, quando você noticia estupro de uma criancinha, quando você noticia um roubo, um latrocínio violento, quase que você está diante de outra população que querem vingança. A ideia é de segurança a qualquer preço. É aquilo que eu falei inicialmente, há uma separação dessas ideias, como se o sistema prisional fosse um assunto completamente alheio e diverso da segurança pública. E não são. O sistema prisional é o cabo, é o termo final da segurança pública. Infelizmente, nós não temos planejamento de segurança pública. Nem no início, por essas questões todas que nós estamos levantando, seletividade dos clientes do sistema de segurança pública, nem no final dele, que é o retorno daquele indivíduo depois de cumprir. Mas, Luana, a gente está enxugando gelo? A gente está correndo atrás do próprio rabo, doutor Luana? E quando houver planejamento, não tenho dúvida disso. Tem algum país aí, buscando, Luana, nas suas pesquisas, Fábio, tem algum país que faz isso em especial para a população carcerária feminina que funciona? Porque já apareceram algumas perguntas aqui, colocando a APAC, geralmente quando se fala em sistema carcerário, gente, vamos fazer a APAC de tudo, vamos APACizar tudo. Por favor, Doutor Luana. Não, a APAC é uma alternativa, é uma possibilidade, é um projeto de sucesso significativo, mas não é a solução para todos os problemas. Não é o problema, todo o sistema prisional vai ser resolvido com a APAC. É uma experiência interessante, começou em 1973 em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado de São Paulo já foi desativado. Aqui em Minas Gerais eu acompanhei isso de perto, começou na cidade de Itaúna, o doutor Paulo Antônio de Carvalho, que era o juiz, e é juiz lá até hoje, que iniciou isso e acabou sendo difundido por várias comarcas de Minas Gerais, mas é um sistema que precisa também ser realimentado. A realidade de 2018 não é a mesma realidade de 73. Por favor, Doutor Luana. E aí, voltando um pouco no que o senhor tinha dito, ainda no primeiro bloco, foi interessante o que o senhor comentou, e a gente tem uma expressão que a gente usa muito, que o sistema penitenciário é um sistema muito caro para tornar as pessoas piores. E tornar as pessoas piores não é uma... Perfeito isso. E não é uma escolha do indivíduo, né? Então, a gente tem uma... e eu acho que a gente pode pensar que a segurança pública precisa de... a gente precisa de boas políticas de segurança pública. Isso é fato. E o sistema penitenciário, o sistema prisional, de fato, ele não funciona tão bem assim, né? Funciona mal, né? Ele funciona muito mal, e aí essa forma de tornar as pessoas piores por um preço muito alto é uma coisa que a gente tem que repensar. E nas prisões femininas tem uma questão muito importante, porque se a gente pensa na população geral, a gente está falando de uma população que não tem assistência do Estado, que sofre violações de direitos humanos, um sistema super lotado e a presença de facções criminosas. A gente tem muitos fatores que influenciam aí o indivíduo perder cada vez a sua dignidade e se envolver cada vez mais com o mundo do crime também. Mas isso pela falta de gestão. E isso pela falta de gestão e pela forma com que o sistema é gerenciado, é construído. Agora, deixa eu pegar uma coisa assim, sensacional que você colocou, e aí eu vou trazer um outro filósofo que da psicologia e do direito são muito caros, Michel Foucault. Vigiar e Punir, microfísica do poder. Se o sujeito quer ser alguém melhor, isso é uma opção dele ou isso é uma coisa que o Estado... Pô, gostei do rosto do Fábio agora. Isso é uma opção do sujeito. E outra coisa, como que eu vou ser melhor em um sistema... Aí eu quero voltar para a questão feminina, assim. Como que essa mulher vai ser melhor em um sistema que não permite que ela menstrua e tenha a higiene dela? Que ela use miolo de pão no lugar de uma absorvente. Exatamente. Ou que ela tenha, eventualmente, uma gravidez e aí essa criança vai nascer onde e como. Como que ela se torna uma pessoa melhor? Deixa eu colocar uma pedrinha na sua pergunta. Melhor para quem? Melhor para quem? No meu conceito de pessoas boas, de homens do bem, melhor para quem, Fábio? Sinceramente, eu acho que falar que a pessoa tem opção na vida é um pouco raso demais. Que pessoa é essa que nós estamos falando? De onde veio essa pessoa? Qual a educação dessa pessoa? Qual o ambiente no qual ela foi criada? O ser humano, como bem sabe, ele vive de estímulos. O ser humano começa, desde a sua primeira infância, recebendo estímulos. E se esses estímulos são negativos, ela tende a replicá-los e ela absorve tudo o que vem do mundo exterior. Então, se ela vive num ambiente degradado, numa família completamente desestruturada, envolvida no crime, a chance dela não seguir esse caminho, se ela não frequentou uma escola minimamente digna, com o mínimo de oportunidades dentro daquela escola de conscientização, criação do sentimento de empatia, se colocar no lugar do coleguinha, se colocar no lugar do camarada que está na rua, limpando a rua. Se não há esse conjunto de estímulos, como é que o cara vai escolher se ele não sabe as outras opções? Luana, eu quero voltar exatamente nesse ponto. Se você pensou, pega para criar então, fica com a gente para o terceiro, para o quarto bloco, nós voltamos daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho